Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E também no sul do estado, o Vila Aurora enfrentou o Luverdense no estádio Lutero Lopes. Confira como foi a disputa. O Luverdense entrou em campo sendo o favorito pela boa campanha na primeira fase. O time de Lucas em 10 partidas perdeu apenas uma. Mas o Tigre carregava nas costas a obrigação de vencer o jogo dentro de casa. Já no início da partida, o Tigre demonstrava mais volume de jogo e tentava buscar o gol a todo momento. E já passados 40 minutos de bola rolando, o Kivel marca, mas o Bandeirinha anula, dando impedimento ao ataque do Luverdense. E o primeiro tempo ficou assim. Ninguém mexeu no placar. 0 a 0. Já no segundo tempo, a coisa muda. O Vila Aurora abre o placar aos 18 minutos. Vitor Bahia recebe um lançamento e Fabiano não desperdiça. Tigre 1, Luverdense 0. O treinador gaúcho mexeu no time e fez várias substituições para tentar buscar o empate. Nazareno Silva fez duas modificações, mas ninguém mexeu no placar. Fim de jogo. Vila Aurora 1, Luverdense 0. O Tigrão joga por um empate na segunda partida, que será na quarta-feira em Lucas do Rio Verde. Ao time da casa, somente a vitória pode levá-lo à semifinal do campeonato. E na capital, o misto venceu o Barra do Garças pelo placar magro de 1 a 0 no estádio do Trinha. E na principal, o misto venceu o Arcanza如果你bra-feira em Tuco- Cara foi nada. Alguém não está em Rádio 7, E Abolla já está nochwala. Mas pode levar por um março hoje em dia. Como você tem noibas, você tem noibas.